Música O vereador Gilson Liboreiro presidiu a reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal que tratou sobre as questões inerentes ao fechamento da farmácia do bem. Na última semana, a Vigilância Sanitária esteve nas instalações da farmácia cumprindo uma operação de fiscalização em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia onde verificaram a denúncia de distribuição de remédios de amostra grátis que pode ser feito apenas pelos médicos que as prescrevem. Na reunião, estiveram presentes representantes de diversas esferas interessadas na causa que, após um amplo debate, chegaram num senso comum. Não medir esforços em prol da reabertura da farmácia do bem. A partir da reunião, uma comissão foi montada para dar andamento às ações. Nós até abrimos uma discussão primeiro porque também não tinha como chegar e tomar decisões porque a gente queria decisões mais compartilhadas. Então, todo mundo chegou num acordo, uma comissão bem representativa. Você vê que tem representantes do Estado, representantes do Conselho Municipal de Saúde, da Prefeitura, da Procuradoria do Município, da Procuradoria da Câmara, vereadores. Então, realmente, eu tenho certeza que vai chegar às melhores soluções. É mediação, é boa vontade, é regularizar realmente, voltar a funcionar normalmente, atender as pessoas que precisam. Então, está todo mundo no mesmo sentido. Esse negócio está fácil de resolver porque todo mundo caminha pelo mesmo sentido. A vigilância sanitária trabalha primeiro para poder cumprir o que a legislação determina, mas tem total interesse na regularização da farmácia do bem e vai colaborar com essa comissão de estudo para que essa questão seja solucionada o mais brevemente possível. Em funcionamento desde novembro de 2017, a farmácia do bem já atende a cerca de 5 mil usuários com a doação de medicamentos. Para continuar prestando o serviço à sociedade, o processo é simples, assim como o movimento para as adequações exigidas pela Visa. Nós seguimos o trâmite legal. Nós fizemos o registro da Associação Sem Fins Lucrativos. Para isso, nós obtivemos um CNPJ. Depois, demos a entrada na prefeitura para o vará de licença e localização. E o próximo passo seria a visita de inspeção da vigilância sanitária. A vigilância nos visitou, só que não foi emitido em um relatório técnico. Nós precisamos de um relatório técnico, após a primeira fiscalização, dia 6 de dezembro de 2017, para a gente fazer todas as adequações. Tudo que for necessário e solicitado pela vigilância sanitária, nós queremos adequar. Legenda Adriana Zanotto